O Paralívio O Espírito Dário Aleluia Podem sentar aqui Esteja a vontade Amados O livro de Efésios No capítulo 4 No versículo 11 e 12 Está escrito assim E ele mesmo, o Senhor Jesus Deu os parapóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores E doutores Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Jesus Esse texto Queridos irmãos Me voltou atrás Uns 35 anos atrás Talvez um pouco mais Quando eu estava na mesma Qualidade A situação de vocês Passando Passando também Por um treinamento De perfeição Aperfeiçoando aquilo Que Cristo Queria que eu viesse a exercer No meu ministério No templo Que eu nunca pude Que eu nunca pude esquecer Ele chegou diante de nós Os formandos E disse assim Olha Esse seminário Não está formando pastores Esse seminário Não está formando doutores Esse seminário Não está qualificando A vocês Em nenhum cargo Esse seminário Está formando Obreiros Na seara do Senhor Depois disso Vocês são entregues Ao ministério de Cristo E no momento Eu não entendi muito A situação Mais tarde Na continuação Da formatura Ou da formação Que nós Víamos recebendo A mente foi abrindo E a gente Passou a entender A vontade de Deus Hoje nós estamos lendo E eu entendi muito bem Por que ele disse E ele mesmo O Senhor Jesus Porque não são os professores Que dão cargo Eles formam os obreiros E o Senhor Jesus Capacita e escolhe Para a obra Em que a ele Aprove A Bíblia diz Ele mesmo Deu uso para a porta Foi ele Não sou eu Não sou eu Não é o pastor Para evangelista Outros para o evangelista Outros para pastores E doutores Queridos irmãos O importante Entendermos aqui É que quando o Senhor Nos capacita E nos coloca Em nosso lugar Ele tem um objetivo E nós lemos também O objetivo O objetivo do Senhor é Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério Ele quer o aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério A perfeição É o símbolo Da pureza A perfeição É o símbolo Da vontade De Deus Em Cristo Aqui Na face da terra Quando ele Capacita E requer de nós A perfeição No ministério Na posição Em que ele Nos coloca Ele está Exigindo de nós Sinceridade Ele está Exigindo de nós Uma clareza Naquilo que nós Exercitamos Ele está Mostrando Que a obra Do reino Do Senhor Aqui na terra Não é brincadeira Não é fantasia Ela é real O aperfeiçoamento E quando nós Falamos em Aperfeiçoamento Nós precisamos Entender Queridos amados Meus queridos Formando Que esse Aperfeiçoamento Se dá a cada Dia Da nossa vida Ele não Vende um dia Por outro De uma vez Por outro Instantaneamente Como relato Na medida Que nós Vamos nos Aperfeiçoando E chegando A Deus Em Cristo Naturalmente Ele vem chegando Amazônia E é por isso Que o Senhor O chamou E como Eu disse aqui Quando eu estava lá Me treinando Me capacitando Formando Para o aperfeiçoamento De Cristo Na minha vida E vocês Sem dúvida alguma No longo dos meses Aprenderam Que Cristo É a pessoa Central E mais importante Da vida De cada um Se não pensaram Assim Estão errados Em vossas carreiras Quando nós Quando nós Nos colocamos A disposição Do ministério Alfao Vamos chamar Nós precisamos Entender Está no céu Que Cristo É A pessoa Central Da nossa vida Do nosso Chamado Digno De toda honra E toda glória E nós Precisamos Desenpenhar O nosso Ministério Com muita Sinceridade E certeza De que ele Nos chamou E jamais Iremos Decepcionar Glória a Deus Infelizmente Podemos fechar Aqui Em dizer Que muitas Vezes Cristo Sempre Decepcionado Com alguns Homens Na terra Mesmo Chamados Mas não é Estranhado Porque isso Também aconteceu Lá no passado Aconteceu Mesmo com aqueles Que seguiam Que serviam O Senhor Por isso Ele disse Que muitos São chamados Mas poucos São Esclavidos E entendemos Que vocês Formados Desta noite Foram Escolhidos Para uma Tão grande Obra E importante No Ministério Do nosso Senhor De Salvador Jesus Cristo Palmas Para o Senhor Dá para caminhar Dá para caminhar Mais algumas vidas Com uma palavra Dessa Né queridos Graças a Deus Posso nos ouvir Um bom Com a pintura Karen Está Karen Vai estar Exaltando A majestade Maravilhosa Do Senhor Jesus Nessa oportunidade E Logo após Vamos ouvir A oradora A Natália Que vai estar Representando A turma Bistudário O nome de Jesus Glória a Deus Doutora Que querem É ali Tua palavra É Luz para o meu caminho Tua palavra Não pode afar os meus pés Tua palavra É Luz para o meu caminho Tua palavra Não pode afar os meus pés E o teu amor É como doce água Que vem a mim Como em meio a um deserto Como um solho Que já se enquerra a terra seca E nela faz surgir Luz para o meu caminho Que já se enquerra a terra seca E nela faz surgir Luz para o meu caminho Luz para o meu caminho Quero fazer a tua vez Tua palavra Em mim Para que o doente tenha Onde se curar Quero fazer a tua vez Tua palavra Em mim Para que nem o mundo saiba Que tu é Senhor Tu é Senhor Tu é Senhor Jesus Tu é Senhor Onde se curar Onde se curar Onde se curar Onde se curá Onde se curar Que tu é Senhor Eu te curar E assim Um Fim A Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o doente tenha onde se curar Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Tu és Senhor Ele é o Senhor para sempre, amém? Amém Aplausos 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 Graças a Deus Essa parte é uma parte difícil Desde que você Às vezes aqui Tá tranquilo pra todo mundo próximo Mas a gente já tá acostumado Com outros acadêmicos Deus me deu algumas oportunidades Eu tive a oportunidade De fazer três graduações De fazer duas e quatro graduações E você cria Vídeo de amizade Grande no futuro de escola E algumas vezes você nunca mais vê as pessoas Você faz a formatura Com a ação de grau E muitos você nunca mais encontra no caminho Porque a vida é cada um Que toma um rumo E Deus direciona cada um pra mim O que Deus chamou verdadeiramente Mas eu creio que aqui vocês estão mais próximos Mas eu gostaria Com muito respeito E com a eficiência Do bispo Dario E a turma Trazendo uma reflexão Pra vocês aqui Nessa noite No evangelho de João Capítulo 15 Ver aqui um texto Muito bem Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.